Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê. Hoje, vamos dar início a mais um passo a passo. No meu trabalho, eu vou utilizar o barbante de número 6, da Crochética. E você também pode comprar barbante Crochética direto da fábrica. Eles enviam pra todo o Brasil. Nesse mês de maio, eles estão com três super kits em promoção até o dia 30. Tem barbante no cone de 600 gramas, saindo a partir de 14 reais. Então, desce aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem todas as informações sobre esses kits em promoção e os contatos pra que você possa entrar em contato com a fábrica e fazer a sua compra. Não precisa ter CNPJ e você pode pagar parcelado no cartão. Desce aqui embaixo pra conferir. Então, agora, vamos ao passo a passo. Esse tapete pode ser feito em duas cores, em uma única cor. Sempre fica super bonito. Se vocês quiserem ver o mesmo modelo com outros tipos de flores, eu vou fazer ele aqui na aula com uma florzinha em square. Se vocês quiserem ver ele com uma flor em relevo ou até mesmo sem flor, comenta aqui no vídeo que eu trago também esse passo a passo pra vocês. Então, agora, eu vou mostrar pra vocês a foto do nosso tapete e, ao final, eu mostro a peça pronta e passo as suas especificações. Aproveite pra se inscrever no canal, comentar as nossas aulas. Gostando do vídeo, deixar o seu joinha e deixe também o sininho ativo. Tem muita novidade chegando e, com certeza, vocês vão gostar. Na descrição do vídeo, vocês vão encontrar o link pra várias aulas aqui do canal e também pras minhas redes sociais. Lá no nosso Instagram, vocês vão encontrar gráficos, dicas. Então, me acompanha lá também. Então, vamos ao passo a passo. Eu inicio o meu trabalho com uma florzinha. Essa florzinha em square, tá? É uma florzinha rente em square. Então, eu fiz um anel mágico e uma correntinha pra formar o anel. E faço, em seguida, mais duas correntinhas. Ficando assim, com três correntinhas, altura de um ponto alto. No mesmo espaço, aqui dentro do anel mágico, eu faço mais um ponto alto. Faço duas correntinhas. Dentro do anel mágico, mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Dentro do anel mágico, mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Eu tenho aqui no meu anel mágico, um, dois, três, quatro grupinhos de dois pontos separados por duas correntinhas. Vou puxar o fiozinho central do meu anel mágico. Quem não trabalha o anel mágico, pode começar aqui com quatro correntinhas, tá? Agora, eu venho na minha terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo, finalizando a minha primeira carreira. Vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto alto. Um ponto baixíssimo e venho dentro do meu primeiro espaço. Agora, eu vou fazer aqui três correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos. Fiquei, então, com três pontos altos. Faço duas correntinhas e no mesmo espaço, eu vou fazer mais três pontos altos. Um, dois e três. Tenho aqui, então, nesse primeiro espaço, um leque. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Faço uma correntinha e vou para o próximo espaço, aonde eu vou trabalhar novamente um leque. Faço, então, três pontos altos. Faço, duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha. Para cada espaço que ficou aqui de duas correntinhas da carreira anterior, eu vou trabalhar um leque. Sempre, os meus leques serão iguais aqui. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Ao finalizar a carreira, eu vou fechar na terceira correntinha que eu fiz lá no início com ponto baixíssimo. E vou cortar o meu barbante, porque a próxima carreira, eu já vou começar a trabalhar em verde. Finalizei a carreira com ponto baixíssimo na terceira correntinha, cortei meu barbante. E já vim aqui com o barbante verde, que vai simbolizar as folhas da minha florzinha. E amarrei dentro de qualquer um dos meus leques, tá? Então, aqui agora, dentro do leque, eu vou repetir um leque. Então, eu começo com três correntinhas, que é o meu primeiro ponto. E no mesmo espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos. Tenho, então, três pontos. Faço duas correntinhas, e no mesmo espaço, eu vou fazer mais três pontos. Dois. E agora, o terceiro. Então, eu fiquei com um leque dentro de leque. Faço uma correntinha. Venho aqui nesse espaço de uma correntinha entre os dois leques, e vou fazer um bloquinho com três pontos altos. Um, dois, e três. Uma correntinha. Dentro do leque, um leque. Então, eu faço três pontos altos. Esse aqui é o terceiro. Duas correntinhas, e mais três pontos altos. Um, dois, e três. Uma correntinha. No espaço, um bloquinho. Um, dois, três pontos altos. É assim que eu vou trabalhar toda a carreira. Leque dentro de leque, uma correntinha. No espaço de uma correntinha, eu faço um bloquinho com três pontos. Fecho aqui na minha terceira correntinha com ponto baixíssimo, e corto o meu barbante. Porque a minha florzinha já vai estar pronta. Concluí a carreira em verde, que são as folhinhas da minha flor. Fechei com ponto baixíssimo, e cortei o barbante. Amarrei aqui o meu tom de amarelo, que é a cor que eu vou trabalhar o meu tapete. Amarrei dentro de qualquer um dos meus leques. E a carreira que nós vamos fazer agora, é exatamente igual a anterior. Então, aqui onde eu amarrei, eu fiz três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, tá? Dentro do mesmo espaço, eu faço mais dois pontos altos. Fiquei com três pontos. Duas correntinhas, e mais três pontos altos. Ou seja, eu continuo fazendo leque sobre leque. Uma correntinha, venho no espaço entre o leque e o meu bloquinho, aqui onde eu tenho uma correntinha, e vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha, no espaço após o bloquinho, eu faço mais um bloquinho de três pontos altos. Dois, e três. Uma correntinha, leque dentro de leque. Dessa forma, eu vou trabalhar toda a minha carreira. Fazendo leque sobre leque, e nos espacinhos de uma correntinha, eu vou trabalhar um bloquinho de três pontos. E eu sempre separo os leques e os bloquinhos por uma correntinha. Fecho aqui na minha terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou preparar quantas flores eu quiser para fazer o meu tapete, ou a minha passadeira. São as flores que irão determinar o tamanho do meu trabalho. Nesse tapete que eu vou confeccionar com vocês, eu vou pôr três flores. Então, eu vou terminar essa carreira, e vou cortar aqui. Vou preparar a florzinha, já até aqui, ó, na minha carreirinha verde, e vou voltar pra fazer a união das peças com vocês. Eu concluí a carreira que eu estava fazendo com vocês, e já preparei outra flor. E, novamente, eu amarrei aqui em um dos meus leques, ou meu barbante. Agora, eu vou fazer a carreira já fazendo a união da outra flor. E para isso, eu inicio com três correntinhas, que equivalem a um ponto alto. No mesmo espaço, mais dois pontos altos. Fiquei aqui com três pontos. Agora, eu vou pegar a minha flor que já está pronta, vou segurar o avesso pra mim, tá? Vejam aqui, é o lado da frente, aqui o avesso, com as linhas que eu ainda não arrematei. E vou pôr, então, avesso com avesso. Venho na nossa flor que já está pronta, passo a agulha aqui, ó, dentro do meu leque, e faço um ponto baixo. Agora, eu laço, volto na florzinha que eu estou trabalhando, e vou concluir o meu leque. Fazendo, então, mais três pontos altos. Um, dois, e três. Eu fiz aqui a união na pontinha do meu square. Agora, eu venho no primeiro espaço, após o leque, na florzinha aqui, que já está pronta, e faço um ponto baixo. Laço, volto na florzinha que eu estou trabalhando, no próximo espaço, e vou fazer o meu bloquinho de pontos, fazendo três pontos altos. Venho na florzinha que já está pronta, no próximo espaço, e faço um ponto baixo. Volto na florzinha que eu estou trabalhando, no espaço seguinte, e vou fazer o meu bloquinho com três pontos altos. Já tenho aqui dois, e esse é o meu terceiro ponto. Na florzinha que já está pronta, no espaço seguinte, um ponto baixo. Laço, agora eu venho aqui dentro do meu leque, e vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Vou lá na florzinha que está pronta, dentro do leque, e faço um ponto baixo. Volto na florzinha que eu estou trabalhando, para completar o meu leque, fazendo três pontos altos. Dois, e três. Tenho assim, a união da peça. Pra completar a carreira, eu vou fazer igualzinho eu fiz aqui. Leque sobre leque, nos espacinhos eu faço o bloquinho de três pontos. Fecho aqui com ponto baixíssimo. Corto o barbante, e arremato, pra poder fazer a união da próxima flor. E vou unir quantas flores eu achar necessário. Eu vou unir mais uma flor, e já retorno com vocês. Uni as minhas três flores, e vou dar continuidade aqui com vocês. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo, e venho sobre o meu próximo ponto alto. Um ponto baixíssimo, e venho no próximo. Agora, um ponto baixíssimo, e eu estou aqui, aonde seria dentro do meu leque, no cantinho. E aqui, eu faço uma, duas, três correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Laço, aqui, na união dos meus dois leques, eu vou fazer um ponto alto. Dentro do próximo leque, um ponto alto. Então, eu fiz um bloquinho com três pontos altos. Faço uma correntinha, pulo o restante aqui do meu leque, venho no próximo espaço, e trabalho um bloquinho com três pontos altos. Um, dois, e três. Uma correntinha. Agora, aqui, eu tenho mais uma união. Então, eu venho dentro do leque, e faço um ponto alto. Na união das peças, um ponto alto. Dentro do leque, um ponto alto. Vai ficando assim. Uma correntinha. No próximo espaço, eu trabalho três pontos altos. Uma correntinha. No próximo espaço, três pontos altos. Esse aqui é o meu terceiro. Um, dois, e três. Aqui, eu estou chegando no cantinho. E nessas duas partes aqui, eu tenho que formar a parte oval do meu tapete. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Faço uma correntinha, venho dentro do leque, e vou fazer cinco pontos altos. Dois, três, quatro, e cinco. Uma correntinha. No próximo espacinho, eu vou trabalhar cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Uma correntinha. No próximo espaço, novamente, cinco pontos altos. Dois, três, quatro, e cinco. Um, dois, três, quatro, e cinco. Se o seu pontinho for muito apertadinho, faça duas correntinhas aqui, pra que não repuxe o trabalho, tá? Faço mais uma correntinha. Dentro do leque, eu trabalho cinco pontos altos. Dois, três, quatro, e cinco. Uma correntinha, e volto a trabalhar a lateral. Então, a minha curvinha, eu comecei aqui a formar fazendo um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de cinco pontos, tá? Comecei dentro do leque, e terminei dentro do leque. Nessa lateral, eu vou trabalhar como eu fiz aqui com vocês. Quando eu chegar aqui no leque, eu vou trabalhar exatamente como eu fiz aqui. Fecho com ponto baixíssimo, e retorno. Concluí a carreira. Essa foi a primeira carreira que eu trabalhei ao redor de toda a peça, tá? Essa carreirinha que eu tenho antes aqui, em amarelo, eu havia trabalhado no square. Então, essa é a minha primeira carreira ao redor do tapete. Para dar continuidade, eu venho aqui com ponto baixíssimo no próximo ponto alto, um ponto baixíssimo no ponto seguinte, e um ponto baixíssimo, e estou dentro do espacinho. Faço três correntinhas, e no mesmo espaço, mais dois pontos altos. Um, e dois. Fiquei com um bloquinho de três pontos. Uma correntinha, no próximo espaço, eu vou fazer um bloquinho de três pontos. Então, aqui na lateral do meu tapete, não tem alteração. Eu vou trabalhar sempre bloquinho em cada espacinho, separados por uma correntinha. Quando eu chegar aqui no último espacinho, antes da curva, eu retorno. Trabalhei bloquinhos de três pontos em cada espacinho, até o último, antes aqui da minha curva. Aqui, eu já fiz o bloquinho, faço uma correntinha. Eu tenho aqui os meus cinco pontos, e eu vou trabalhar um ponto para cada ponto de base. O segundo, o terceiro, o quarto, e o quinto. Uma correntinha. Se você já teve que fazer duas, continue fazendo aqui duas correntinhas, tá? E no próximo bloquinho, um ponto para cada ponto de base. Dois, três, quatro, e cinco. Uma correntinha. Repito, um ponto para cada ponto de base no meu próximo bloquinho. Vou fazendo assim por toda a curva, tá? Vou fazendo um ponto para cada ponto do bloquinho da carreira anterior. Trabalhei os meus cinco bloquinhos da curva, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Sempre separando por uma correntinha. Agora, eu faço uma correntinha, já venho aqui nesse meu primeiro espaço. E começo a trabalhar a parte lateral, aonde eu faço bloquinhos de três pontos altos em cada espacinho. E é assim que eu vou fazer até o final da minha carreira. Na parte do comprimento do meu tapete, a parte reta, trabalho bloquinho em cada espaço. Na curva, eu vou trabalhar como eu fiz aqui com vocês. Fecho com ponto baixíssimo e já retorno. Eu concluí a carreira, foi a segunda carreira que eu trabalhei ao redor de toda a peça. Agora, nessa terceira carreira, que nós vamos trabalhar após o square, eu já inicio aqui onde eu fechei com ponto baixíssimo, com três correntinhas, que é o meu primeiro ponto. No próximo ponto, eu já vou fazer aqui um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui na parte reta do meu trabalho, que é o comprimento do meu tapete ou da minha passadeira, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, espaço sobre espaço. E quando eu chegar aqui nesse meu último grupinho, antes da curva, eu retorno com vocês. Trabalhei bloquinho sobre bloquinho, espacinho sobre espacinho. E cheguei aqui na minha curva. Aqui, eu vou fazer, então, uma correntinha e venho no meu bloquinho de cinco pontos. E vou trabalhar um ponto para cada ponto de base. Dois, três, quatro e cinco. Uma correntinha, um ponto na correntinha. Uma correntinha e faço um ponto para cada ponto do meu bloquinho. Um, dois, três, quatro e cinco. Uma correntinha, ponto alto no espaço. Uma correntinha. E faço o meu bloquinho de cinco pontos. Dois, dois, três, quatro e cinco. E é assim que eu trabalho a minha curva. Faço ponto sobre ponto no bloquinho de cinco pontos. E no espacinho de uma correntinha, eu vou fazer uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. Quando eu chegar na parte reta, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, espaço sobre espaço. Finalizo a carreira. Começo a próxima fazendo exatamente igual, ponto sobre ponto, espaço sobre espaço e retorno. Dei início a nossa quarta carreira, depois que eu comecei a trabalhar ao redor de toda a peça. Já trabalhei a parte reta. Fazendo bloquinho sobre bloquinho, espacinho sobre espacinho. Então, aqui eu fiz o bloquinho, faço uma correntinha e vou entrar na minha curva. Aonde eu tenho os cinco pontos altos, eu vou manter um ponto para cada ponto de base. Três, quatro e cinco. Uma correntinha, ponto alto no espaço. Uma correntinha, ponto alto no espaço. Uma correntinha e faço um ponto para cada ponto do meu bloquinho. Então, a diferença ficou aqui, que no meu espaço entre os bloquinhos, agora eu tenho dois pontos separados por uma correntinha. Antes eu tinha apenas um, vejam que aqui eu fiquei com dois. Agora eu faço novamente. Uma correntinha, ponto no espaço. Uma correntinha, ponto no espaço. Uma correntinha e faço um ponto para cada ponto de base do meu bloquinho de cinco pontos. Essa é a forma que eu trabalho a minha curva, tá? Então, eu faço o meu bloquinho de cinco pontos e no espaço, uma correntinha, ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. A parte reta eu mantenho igual. Finalizo essa carreira, começo a próxima e volto na curvinha com vocês. Iniciei a minha quinta carreira após o square, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. E vim trabalhando a parte reta. Cheguei aqui na curvinha, onde eu já estou fazendo o meu bloquinho de cinco pontos. Eu finalizei ele aqui, ó. Dois, quatro, cinco. Agora, eu faço uma correntinha, venho no espaço e faço um ponto alto. Uma correntinha, no espaço, um ponto alto. Uma correntinha, no espaço, um ponto alto. Uma correntinha. Bloquinho de cinco pontos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Uma correntinha, ponto alto no espaço. Uma correntinha, ponto alto no próximo espaço. Uma correntinha, ponto alto no próximo espaço. Na carreira anterior, eu tinha dois pontos entre cada bloquinho. Agora, eu tenho três pontos entre cada bloquinho. E é assim que eu vou fazer essa carreira. A parte reta continua igual. A próxima é a sexta carreira após a união do meu square. E será exatamente igual. Na parte reta, bloco sobre bloco, espaço sobre espaço. E na curva, eu vou manter o bloquinho de cinco pontos e vou fazer um ponto em cada espacinho. Vou fazer um ponto aqui, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, eu tive um ponto, depois eu tive dois. Agora, eu tenho três. E na próxima carreira, eu vou ter quatro pontos. Quando eu terminar a próxima carreira, eu retorno. Então, eu trabalhei uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras, depois que eu prendi os leques, tá? Aqui na minha curva, na parte ovalada, eu continuo tendo cinco bloquinhos de cinco pontos. E entre eles, eu tenho quatro pontos separados por uma correntinha. Cortei meu barbante pra poder arrematar e já amarrei aqui a próxima cor. Quem quiser, pode continuar na mesma cor também, sem o menor problema, tá? Aqui, eu vou fazer, aonde eu amarrei, eu amarrei em qualquer um dos espaços de uma correntinha entre os bloquinhos de três pontos. Inicio com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. No mesmo espaço, mais um ponto alto. Duas correntinhas e ainda no mesmo espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos. Então, aqui, eu fiz um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Laço, venho no próximo espaço, pulei aqui o meu bloquinho. E vou fazer um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Pulo o meu bloquinho, no próximo espaço, um novo leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Um e dois. Laço, ó, aqui é o meu último espacinho antes de eu entrar na curva. Vou trabalhar igualzinho nele. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, na parte reta, eu vou nessa e nas próximas carreiras sempre fazer igual. É, bloquinho de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Bloquinho não, leque, tá? Desculpe. Agora, eu laço. Tenho aqui o meu bloquinho de cinco pontos. Pulo os dois primeiros, venho no terceiro e vou fazer aqui o meu leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Um e dois. Laço, pulo os últimos dois pontos do bloquinho. Venho no primeiro espaço e vou fazer um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Laço, pulo um espaço, venho no próximo. Ó, vejam, eu trabalhei no primeiro espaço, pulei um. Agora, eu faço no próximo. Um leque, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Laço, pulo um espaço, venho no próximo e vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Laço, pulo dois pontos altos e no terceiro, eu repito o meu leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Um e dois. Então, na minha parte curva, eu faço no bloquinho de cinco pontos, no ponto do meio, eu faço um leque. Aonde eu tenho espacinho, ponto, espacinho, ponto, eu faço no primeiro espaço, pulo um. Daí, no terceiro espaço, pulo um. E no último espaço, eu também faço. Em seguida, eu volto a trabalhar no bloquinho. Vou fazer aqui mais um pedacinho com vocês. Então, eu vou fazer aqui. Leque no meu primeiro espaço. Um, dois pontos, duas correntinhas e mais dois pontos. Pulo um espaço, no próximo, o meu leque. Dois pontos, duas correntinhas e mais dois pontos. Pulo um espaço e no último, meu leque. E é assim que eu vou trabalhar toda a minha carreira. Ao finalizar, eu retorno com vocês. Vou sempre fazendo dessa mesma forma. Concluí a minha carreira de leques. E essa próxima carreira será de leque sobre leque. Sem nenhuma modificação, tá? Vou fazer aqui pontos baixíssimos até chegar dentro do meu leque. Faço três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. E faço mais um ponto alto. Duas correntinhas e faço mais dois pontos altos. No próximo leque, eu trabalho um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Vou fazer assim por toda a minha carreira. Finalizo a carreira com ponto baixíssimo aqui na minha terceira correntinha. E já inicio a minha terceira carreira de leques. E volto com vocês quando eu chegar na parte curva da minha carreira de leques. Eu já retorno. Eu terminei a segunda carreira que eu estava fazendo com vocês de leque. E comecei a terceira. Eu estou aqui, ó. Onde eu faço o último leque da parte reta. Aqui, pode ser que o trabalho de vocês comece a repuxar, tá? Fazendo assim, encanoando. Então, nesse caso, vocês podem acrescentar aqui um ponto ao leque. Ao invés de fazer dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Fazer o leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. No meu, ainda não é necessário. Porque o meu não está repuxando. Ele tá até com uma sobrinha. Dá pra mim trabalhar tranquilamente assim ainda. Mas, se o seu ponto for muito apertadinho, vai sim precisar ir fazer isso. Aí, na parte curva, que é desse leque aqui, ó. O que fica? O primeiro leque que fica em cima do grupinho de cinco pontos. Até o último leque da curva, que é esse que fica aqui em cima do grupinho de cinco pontos. Faço o leque fazendo três correntinhas. É, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Mas, só se o seu trabalho estiver repuxando, tá? Nessa ou nas próximas carreiras. Eu vou fazer um total de cinco carreiras. Eu estou iniciando a minha terceira. Se em algum momento o meu trabalho começar a repuxar, eu vou aumentar na curva. Apenas na curva, tá? Na parte reta, o trabalho continua igual. Eu vou aumentar na curva esses leques. Isso pode acontecer dependendo do fio que você esteja usando, dependendo da sua tensão de ponto. É totalmente normal e não vai fazer nenhuma diferença no resultado final do seu tapete. Então, eu vou voltar quando eu tiver um total de cinco carreiras de leques. Concluí cinco carreiras de leque. Vejam que eu não precisei fazer nenhuma mudança, nenhuma adaptação. Mas, é super comum que isso tenha que ser feito, tá? E não traz nenhum prejuízo ao resultado final do seu trabalho. Agora, eu vou fazer aqui a última carreira. Eu vou permanecer na mesma cor. Eu faço aqui um ponto baixíssimo, venho sobre o próximo ponto. Um ponto baixíssimo, estou dentro do leque. Dentro do leque, eu vou trabalhar três correntinhas, que equivale a um ponto alto. No mesmo espaço, eu faço mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Na lateral do ponto, eu faço dois pontos altos. Laço, e dentro do leque, eu faço mais dois pontos altos. Dessa forma. Laço, venho direto no próximo. Onde eu faço dois pontos altos. E faço o terceiro ponto. Duas correntinhas. Na lateral do meu terceiro ponto, eu faço dois pontos altos. Laço, e dentro do leque, eu faço mais dois pontos altos. Laço, e dentro do próximo leque, três pontos altos. Dois, e três. Duas correntinhas. Na lateral do terceiro ponto, eu faço mais dois pontos altos. Dentro do leque, dois pontos. E assim que eu vou fazer por toda a minha carreira. Quando eu terminar, eu vou fechar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo, e vou voltar pra vocês verem a peça pronta. E passo as especificações dessa peça, e a medida de cada flor, pra vocês poderem calcular os aumentos. Esse é o resultado final do nosso tapete. Ele ficou medindo 80 centímetros de comprimento, por 51 de largura. Cada flor aumenta o meu tapete 11 centímetros e meio. Então, eu sei que se eu acrescentar mais uma flor, o meu tapete vai ter 92 centímetros e meio. Ou se eu fizer com uma flor a menos, o meu tapete vai ter 70 centímetros. E assim eu posso colocar quantas flores eu quiser no meu trabalho. Eu espero que vocês tenham acompanhado com facilidade. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!